Vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais Ele vai ter mais nessa vibe certo Não vai porra Leve-se, vou lá Quem começa aqui Eu quero a casa, vai cazar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero a casa, vai, eu quero cazar com você Se morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer 3, 2, 1 Às vezes eu me conecto, por isso eu sou esperto Mas eu vejo que eu me pego pro meu próprio dialeto E eu me concentro no meu próprio movimento Mas às vezes eu vejo que eu não sou o meu próprio exemplo Ou seja, de bandeja eu me entreguei Às vezes revejo a palavra que eu sou sensei Porque o sensei ensinou, mas aprendeu Esse é o importante, cê matou, mas cê morreu É, cê entender que a vida tem sua verdade E olhar pro dois lados e chegar só a dualidade Mas eu também sei que hip hop é a união Se chegar a dualidade não causo a separação Conjunto, assunto, defunto, cê morre Agora eu vejo muito sangue, já escorre Mas infelizmente, muita gente ficou no mute Infelizmente, muita gente se perdeu pra um mute Infelizmente, minha vertente não foi um reboot Pelo menos eu chutei, mesmo sem ter aceitado o chute Não acertou o chute, não vai valer o lazer Só que em manhã é Yakult, me dê que eu vou beber Você falou de mute, então mute o porquê Patrocina que eu te mato com raio mute, não é isso? Você falou de mute, não é isso? Você falou de mute, não é isso? E hoje cê conhece um pouco, só médica Falou de bandeja, aqui na visão Eu achei de que o Diogo, ele tá na fronteira E ele fez a separação do Uruguai para o Brasil Trazer uma união Vamos pra cima, geral, vamos pra cima, geral Vamos pra cima, geral Vou puxar, vou puxar Dizem que o delineado reflete na hora do flash Eu faço meu improvisado Eu faço meu improvisado, quero ver refletir esse cash Eu tenho grana, sonho cabuloso Podia conhecer até Mahashima Cash E você tá ligado, mano? Que evolui, todo mundo quer ser cash É, bagulho é muito sério E eu rimo com esse menor que é o Tito Na verdade, meu amigo, cê sabe que eu já fugi desse Com um labirinto Tito, Tito, tá ligado, mano? Cê conhece o clique até o claque Só que o Diogo nunca foi nem Tito Mas ele entende esse tic-tac Tiro os tiros por qualquer lugar Me retiro aqui, deixa eu escutar Eu retiro igual um cara da igreja Que no sábado não quer mais pecar Mas ele vai pro meio do lago Mano, desefa os seus corações Pá, dez anos e dez vamos fazer Dez pecados e umas dez multidões Só que eu não tô enganado com isso Pode terminar o seu compromisso É o Tito, tá bonito Cê falou que é tic-tac Só que eu faço o verso escrito Cê sente esse ataque Quando eu tô nesse meu verso Disperso de pota-baque É o tic-tac Você tocou a bola Morreu e perdeu no meu contra-ataque Assim fica foda que eu tô na roda Então cê falou de vem Sabe que agora eu vou mandando o meu verso Cê sabe que eu já tô bem É marra de maquete Sabe que agora minha rima já se expande Marra de maquete Cê até tem o dinheiro Mas eu tô na minha fome Vivo e marra que é mandante Isso que é foda Que eu só me vivo em meio a minha mente Sabe que agora eu tô na roda Por isso que incomoda Quando o freestyle é um pouco diferente Cê tem o controle da televisão Sabe que agora por isso que é agressiva Cê tem o controle e me deixa no mute Só que eu não vou tá multado quando tiver uma legenda viva Uma palavra escrita Barulho pro botão Barulho pro botão Barulho pro botão Essa é porque terminou Porque acho que o título foi Espeder o barulho pra cima Diogo Jurados 3, 2, 1 É isso Diogo Próxima fase Muito barulho no 2 peito puti Ooooooo A família merece mais Muito barulho no 2 peito puti Ooooooo Vai dar certo Tiogo 1 a 8 1 a 8 1 a 8 1 a 8 1 a 8 1 a 8 1 a 8 1 a 8 Para de conversar aí Eita porra Vai lá pra cá Quem é mesmo? Vai lá pra cá Vai lá pra cá Diogo Ooooooo Vai lá pra cá